Fala nono ano, olha só, estamos aqui retomando o início do primeiro bimestre Primeira aula de nivelamento, segundo reinado e a guerra do Paraguai E aí, tudo pronto para começarmos aqui a nossa revisão Tanto dos slides, quanto da questão, quanto das tarefas Vamos dar aqui, fazer uma releitura sobre o que nós já trabalhamos aqui em aula, tá bom? Então vamos seguir aqui, aumentar um pouquinho mais no conteúdo Nós iremos ver a guerra do Paraguai, os impactos políticos e sociais da guerra do Paraguai no segundo reinado, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, para começar, partindo dos seus conhecimentos prévios E considerando o questionamento a seguir, levante a mão se quiser responder No caso, vocês já levantaram a mão e já responderam Eu quero saber se você lembra, quais são os rios que compõem a Bacia do Prata? Olha só, temos aqui o Rio da Prata Aqui a Bacia da Prata é esse recorte aqui, tá bom? E aí, por quais países esses rios passam? Olha só, um país aqui, Argentina, outro aqui, Uruguai, outro aqui, Paraguai, Brasil e Bolívia E aqui, tá perguntando por quais países esses rios passam, né? E quais são os rios que os compõem? Olha aqui, o tanto de rios aqui, os nomes dos rios, né? E tem também aqui, ó, no século XIX, qual era a importância da Bacia do Prata para os países da América do Sul? Que acesso esse rio dava aqui, ó? É esse lado aqui, ó, nosso Oceano Atlântico, né? E é aí que nós vamos falar da questão do conflito, né? Que o Paraguai vai ter com o Brasil Olha só, ele vai brigar aqui justamente por conta desse pedaço Porque o Paraguai tem saída para o mar O Paraguai não tem, sem o acesso ao Rio da Prata, né? Então, o Paraguai precisa desse acesso para ter saída para o mar E aí é onde vai acontecer todo esse conflito aí no Segundo Reinado, tá bom? Aqui está a resposta, né? Falando aqui, né? Dos cinco países, que foi esse que nós já falamos aqui Da questão da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia Os principais rios, né? E vamos aqui na próxima questão aqui, ó Qual era a importância da Bacia do Prata para os países da América do Sul? A Bacia do Prata era importante porque Para os países da América do Sul ter acesso ao mar, né? Essa região era usada como rotas comerciais Permitindo transporte de mercadoria entre os países vizinhos, né? Como a erva mate, a madeira de lei Além disso, as trocas comerciais nessas regiões Eram essenciais para a economia e sobrevivência das pessoas, né? Então, a Bacia do Prata era uma rota estratégica para o comércio Porque os rios facilitavam o transporte de produto, né? Para os países que dividiam as fronteiras Então, como você pôde ver, né? Cinco países aí você tinha acesso Através da Bacia do Prata aqui, ó Tá vendo? Então, passando por toda essa parte aqui, ó Você conseguia fazer uma rota comercial aqui Muito legal e ter acesso a muitas coisas Então, quem não tinha acesso Essa Bacia acabava ficando com a sua economia engessada E com a sua sobrevivência um pouco comprometida também, né? Então, era importante ter acesso à Bacia do Prata O Paraguai que o diga No caso aqui, é onde nós vamos entrar aqui No conflito que aconteceu aqui, ó Na metade do século XIX O Brasil buscava se fortalecer economicamente É uma coisa que eu não tenho o costume de fazer, né? Ler os slides, como eu não estou aparecendo aqui, né? E às vezes você pode estar ouvindo isso aí Num fone de ouvido, como é de costume, né? Então, é legal Que pelo menos você vai tendo uma memória auditiva Daquilo que nós estamos vendo aqui Que o Brasil já possui um vasto território E uma boa parte dele não era explorado nem povoado E a exploração de recursos naturais E o comércio em regiões próximas aos rios Situados na fronteira Como outros países E geravam tensões com países vizinhos E a Guerra do Paraguai foi um desses conflitos Envolvendo o Brasil Paraguai, Argentina e Uruguai E teve início quando? Quando? Quando foi que teve início? Em 1864 E durou até 1870 Olha só A pintura aqui, ó Do Pedro Américo, né? Representando aí a Batalha do Havaí A pintura de 1877 Pedro Américo que também vai pintar O quadro de Independência ou Morte Que nós encontramos lá no Grande Museu do Ipiranga Pois é Vamos dar sequência aqui Olha só Quem era aqui, ó Responsável pelo Paraguai na época, ó Presidente Francisco Solano Lopes, né? 1870, você viu lá? Olha aqui, ó Olha só A duração da vida dele aqui, ó Então, se sabe que A guerra se acaba com a morte, né? Do Francisco Solano Lopes Então, a Guerra do Paraguai Teve o principal motivo Uma disputa territorial Entre o Paraguai e os países vizinhos Porque o Paraguai queria se expandir E ele queria utilizar, né? Aquela parte ali da prata ali Do... Ele queria utilizar aquela parte estratégica ali Da bacia do prata, né? Então, ele buscava uma saída pro mar Através do Uruguai E o presidente do Paraguai O Francisco Solano Lopes Ele buscava expandir o seu poder e influência na região E acabou interferindo nos assuntos internos do Uruguai Que buscou aliança com quem? Com o Brasil e com a Argentina Durante o conflito, essas nações se uniram pra enfrentar o Paraguai, né? Que aqui a gente volta Aqui, ó Ele queria sair por onde, ó? Por Uruguai, tá vendo? O Uruguai é quem tava atrapalhando aqui Os planos do Francisco Solano Lopes, né? Pra ter acesso aqui à bacia do prata Só que o que vai acontecer? O Uruguai vai se unir ao Brasil e à Argentina Formando uma triplice aliança E aí, essa aliança vai se tornar forte demais Pra que o Francisco Solano Lopes sozinho pudesse vencer, né? Ele esperava fazer aliança também ali Pra vencer esse conflito Mas ele acabou não levando ao melhor, né? Então, a região do Bacia do Prata Onde se encontravam as fronteiras da Argentina, do Brasil e do Uruguai e do Paraguai Foi o palco dessas rivalidades políticas, né? Então, vamos seguir aqui Mas por que o Paraguai? Como já colocado A Guerra do Paraguai foi desencadeada por tensões nas fronteiras existentes na Bacia do Prata E o Francisco Solano Lopes interferiu nos assuntos do Uruguai Buscando uma saída pro Oceano Atlântico Lembra que era questão de rota comercial? E essa ação ameaçou também os interesses do Brasil e da Argentina Cujas fronteiras na região margeavam o Oceano também E aí, o Lopes acabou desafiando essa aliança política e econômica dessas nações Ao tentar estabelecer um controle sobre o Uruguai, né? Em resposta a essa ameaça, o Brasil e o Argentina e o Uruguai se uniram E informaram a tripse aliança Como eu havia acabado de falar pra vocês Passei também o documentário E muito legal aquele documentário do The History, né? Que vai falar sobre a Guerra do Paraguai Ele vai falar sobre as batalhas que ocorreram também, tá bom? Eu não vou ler os slides todos Só vou dar uma passada aqui Pra você se situar no assunto, né? Então, partindo aí Do que você compreendeu? Qual foi a principal motivação para o início da Guerra do Paraguai? Qual que foi? Qual que foi? Diga aí A principal motivação para o início da Guerra do Paraguai Foram as disputas territoriais e comerciais entre o Paraguai e os países vizinhos O presidente do Paraguai, o Francisco Solano Lopes Ele queria expandir o seu poder e influência na região E isso levou o Brasil, a Argentina e o Uruguai a se unir Formar a Tripsis e a Aliança e enfrentar o Paraguai, né? O Paraguai queria passar ali pelo território do Uruguai Dominar aquele território e pegar aquela parte da Bacia do Prato ali pra eles, tá? E aí vai ter consequências E aí seguindo aqui, ó É onde Dom Pedro II também vai entrar em cena Na questão do... Ele vai ser considerado, né? O primeiro voluntário da pátria, né? Que no caso, ele vai se alistar, né? Pra essa questão de combater o Paraguai Nós precisamos de voluntários E aí é onde vai ter uma convocação das pessoas a se voluntariar A ir pra essa guerra contra o Paraguai Que na verdade as pessoas não queriam ir Começaram a mandar os seus escravizados Ao invés de ir lutar nessa batalha E aí vai ter todo esse conflito Que Dom Pedro depois vai começar, né? A fazer uma convocação compulsória, né? Acontecendo aqui do Brasil Pra as pessoas irem lutar nessa batalha E aí essas pessoas vão começar a mandar quem? Vai começar a mandar os seus escravizados, né? Olha só aqui E aí vai ter algumas charges, né? Que vai ilustrar aí Essa questão, né? As pessoas aqui amarradas, né? Aqui a questão do outro lado, o Paraguai O jornal aqui ironizando esse recrutamento compulsório, né? Aí aqui tá dizendo, ó Bárbaros paraguaios Aqui vos trago uma corte de voluntários para libertar Olha só os voluntários como estão aqui, né? Alguns aqui ao fundo você pode ver que tá apanhando Então é meio que uma forma de ironizar, né? Falando que essas pessoas estavam se alistando Pra ir lutar contra o Paraguai E não era essa a realidade, né? Essas pessoas meio que foram jogadas, né? Nessa batalha O recrutamento dos escravizados gerou consequências? Sim, claro que gerou consequências, né? Porque a proposta de recrutar escravizados Foi problemática para o Império, né? Primeiro o problema foi o dos senhores, né? Que estão mandando aqui o meu escravizado Para me representar lá do outro lado, né? Porque eles não queriam ir mesmo, né? Nessa batalha E aí o que o Dom Pedro vai fazer? Hum, legal, gostei dessa ideia, né? E aí começou que ele Começou a interferir nessa questão privada, né? Que as pessoas consideravam os escravizados como posse, né? Então, já que os escravizados eram considerados Como parte dos bens de seus senhores Isso inicialmente causou uma revolta, né? Por parte desses proprietários aí Que se sentiram, né? Lesados Porque Dom Pedro começou a fazer o quê? Então vamos pegar esses escravizados Para irem lutar nessa batalha aí, né? Uma vez também que era prometido aos escravizados Olha, se você for lá lutar na Guerra do Paraguai, né? Nós vencermos Você vai ganhar sua alforria, né? Você vai ser liberto E aí aquele que se considerava como proprietário desses escravizados Começaram a se sentir lesado Como assim? Estão se apropriando, né? Da nossa propriedade, né? Estão tomando de nós Vão dar liberdade a esses escravizados Caso o Brasil ganhe a batalha do Paraguai Que história é essa, né? E aí o que vai acontecer É que Dom Pedro começou a ter inimigos, né? No meio da elite, né? Pedrinho II O Pedro 2.0 já começou a colecionar inimigos, né? Alguns juntando escravizados E outros juntando inimigos, né? E aqui, ó O desgaste, né? Causado pela guerra entre os militares Também criou um ambiente propício A criação da república Que vai acontecer em 1889, né? Bom, e como você pode ver Tem muitos, muitos slides Falar sobre esse conflito aí É uma coisa muito grande Mas eu recomendo que você assista O documentário do The History, né? Sobre a guerra do Paraguai Você vai conseguir recapitular Muito mais coisas sobre isso Então eu não vou voltar Todos os slides pra aprofundar Só vamos falar um pouco aqui, ó Dos impactos, né? Que foi profundo em todos os países envolvidos, né? Além do fato do Paraguai Vai ter sofrido uma devastação, né? Muita perda de gente Muitas mortes Muita perda de território Prejudicou a economia Influiu a estrutura O enfraquecimento da economia Porque quando vai se fazer uma guerra Você contrai dívida Essa dívida precisa ser paga E pra quem vai ser paga essa dívida? Justamente de quem esses países Começaram a pegar empréstimos Armas e tudo mais, né? Então acontece que isso também Bagunça muito a economia De um país, né? Então não foi muito legal É onde também vai mostrar o que? O desfecho da guerra A questão do Paraguai, né? Muitas crianças foram colocadas Pra lutar no fronte de batalha Pelo lado do exército paraguaio E essa é uma parte Acho que foi muito triste Na questão da guerra do Paraguai E aí fica a pergunta Quais foram as principais consequências Da guerra do Paraguai Para o Brasil? O Brasil não sofreu nenhuma consequência Com essa questão da guerra do Paraguai? Sim, o Brasil sofreu sim Então, o Brasil contraiu uma dívida Uma impopularidade muito grande E mesmo com o país tendo saído Vitorioso do conflito Essa questão do recrutamento compulsório Dos escravizados Estimulou o declínio do sistema escravista no Brasil Prometendo a eles Olha, vocês vão ser libertos Vocês vão ganhar sua alforria E as perdas humanas e materiais Durante o conflito Também contribuiu Pra um descontentamento generalizado No caso da população brasileira Tá se dizendo assim Com questão da elite Aquelas pessoas que falaram Como assim? Se apropriou da minha propriedade Pra enviar pra uma guerra Pra morrer E se viver ganhando a guerra Vai ser liberto Então a questão Dom Pedro II Fez aí alguns inimigos Durante esse período Por conta dessa promessa E aí o que vai acontecer? Vai criar uma oposição Ao regime monárquico Então a participação na guerra Permitiu o país expandir A sua influência Na Bacia do Prato Mas teve o efeito contrário Que Pedrinho 2.0 esperava Então finalizamos aqui Rapidamente Pra falar sobre as questões Vamos entrar aqui Nas questões dessa aula Então vamos entrar aqui Nas questões Olha só Qual foi a principal consequência Da guerra do Paraguai Para o Brasil? Acabamos de falar sobre isso Então vamos lá O que aconteceu aí Como principal consequência Foi o aumento da dependência financeira Em relação aos países vizinhos? O Brasil ficou dependente Com relação aos países vizinhos? O Brasil perdeu território De população Na região da Bacia do Prato? A contração de dívidas significativas E a impopularidade crescente da guerra Será que o Brasil contraiu dívidas E ficou impopular aí? Vamos na D A perda de territórios E a diminuição de influência Na região da Bacia do Prato? No caso do Brasil Ele saiu vitorioso Na questão da guerra do Paraguai E aí? Qual a questão que você acha que está correta? Tempo 5 4 3 2 1 E aí? Qual a resposta que você acha que está correta? Se você marcou Se você acertou Pois é O Brasil contraiu uma dívida muito grande E foi o momento que Pedrinho 2.0 Né? João Pedro II Acabou ficando mal Aí, né? Diante das elites Né? Dos grandes proprietários De escravizados Vamos falar sobre a segunda questão Aqui, ó Como o recrutamento compulsório Durante a guerra do Paraguai Impactou o sistema escravista no Brasil? E aí? Como que impactou? Tirando aí Esses escravizados dos seus senhores Impactou de alguma forma O sistema escravista no Brasil? Opa! Vamos lá! Questão A Não houve nenhum impacto no sistema escravista Continuou tudo igualzinho B Levou a imediata abolição do sistema escravista Se você sabe Que a guerra do Paraguai Finalizou ali Com a morte do Solano Em 1870 Será que nesse momento Foi o momento da abolição da escravatura aqui no Brasil? Há de se pensar Vamos na questão C Intensificou a opressão do sistema escravista Então, ó Aumentou ainda mais a opressão aí Do sistema escravista E você? O que você acha? Estimulou o declínio do sistema escravista? Como é que é? Sabe ou não sabe? 5 4 3 2 1 Para de olhar pra essa tela aí Com cara de gol contra Você sabe sim Você sabe a resposta certa É essa mesmo Ó Estimulou o declínio do sistema escravista Pois é Se você começou a mandar escravizados Pra lutar na guerra É lógico que vamos ter baixas, né? E aí? Vai trazer mais? Como, né? Tinham leis que haviam já sido regulamentados Lembra? A proibição Eusébio de Queiroz, né? Essa questão Dava pro Brasil trazer mais escravizados pra cá? Não, não, não E aí? O que aconteceu? Aqueles que tinham Estavam perdendo seus escravizados Porque eles foram Convocados compulsoriamente para a guerra, né? Então Declinou o sistema escravista, né? Caiu, né? Muitos morreram nessa questão da guerra Porque primeiramente os proprietários de escravizados Quiseram mandar eles pra ir lutar na guerra, né? Depois, né? Não vem reclamar que Dom Pedro 2.0 Quis mandar eles pra lá, né? Das duas formas eu acho que Que não foi legal, né? Para os escravizados, né? Mas fazer o que, né? Estamos falando sobre a história Do que aconteceu aqui no nosso Brasil E finalizamos a nossa primeira aula Do primeiro bimestre aqui Do nono ano de história E aí? Gostou dessa nossa revisão Juntamente aqui Trabalhando essa questão das tarefas do CMSP? Então eu te vejo na nossa próxima revisão Até breve!